Os bombeiros retomaram agora pela manhã as buscas pelo pescador que desapareceu na Barra da Lagoa, em Florianópolis. O Paulo Miller traz as informações. Oi, Paulo. Lucas, o resgate 05 dos bombeiros já está retomando as buscas por água, pelo mar. Essas buscas vão se concentrar agora pela manhã, ou pelo menos no início dessa manhã, onde eu coloco o corpo de bombeiros, na ilha dos Moleques do Sul e também na ilha do Coral. O avião Arcanjo 03 também acabou de decolar para ajudar nessas buscas de forma aérea, para tentar ver se de cima também consegue se avistar essa embarcação, essa lancha chamada Moby Dick, uma lancha de 16 pés, que foi usada pelo Marco Vasques para sair lá de uma marina na Fortaleza da Barra, no sábado, perto das 5 horas da tarde. A informação preliminar que se tem é que ele saiu lá da marina, por volta desse horário, no sábado, para pescar lula, ali na ilha do Xavier. Então, ontem foi feita toda uma busca no entorno da ilha do Xavier, ali na Praia de Naufragados também, nessa região mais sul da ilha de Santa Catarina, com a ajuda do Arcanjo também, com também uma aeronave da marinha e também com embarcações para poder ver se localizava. Ontem, infelizmente, a lancha não foi encontrada, nem mesmo o pescador que é tido nesse momento como desaparecido. Marco Vasques, ele tem 49 anos, ele é doutor em teatro, ele é poeta, escritor, ele também é representante do teatro no Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina. Ele é considerado um pescador amador, mas que já tinha essa atividade como um hobby na vida dele. Então, as buscas se concentram ali nessa região, como eu falei, mais ali no sul e também ali na própria Barra da Lagoa, de onde foi que o Marco saiu no sábado para pescar. Os pescadores também estão todos em alerta, possíveis embarcações que possam avistar a embarcação, essa lancha Moby Dick, ali nessa região próxima à ilha do Xavier, também estão em alerta para comunicar os bombeiros. Então, buscas retomadas e elas continuam no dia de hoje até encontrar aí essa embarcação. Karina e Lucas.